Música 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 Veja O que ele quer dar para mim Ok, então eu escolhi o que queres para você Qual te chama a atenção? Tem esse aqui E tem esse aí também Esse é seguro? Sim Não me lembro o que é Esse é o seu Vamos abrir O que é? Acho que ele comeu Hum Para fazer meu bolo de baunilha Para fazer cookies Sim Nice E sabe o que é isso? Sim, é o formato do ursinho Ah, tá Tudo? Sim Espero que venha explicando Ah, é só misturar Ah Então, o modo de preparo eu rasguei Ah, bom, não passa nada Não vai ser tão difícil de... Ah, tá Que legal Te gusta? É outro mais de comida Dos juntos A gente vai pensar que só te regalo comida Igual sí Mas não só comida Mas tem muita comida Sim Ah Me gusta Estas são como figuras colecionáveis Vamos ver Vamos ter 25 Ah Ah Ah, eu coloquei dois Ah, eu coloquei dois O que é isso? O que é isso? São luzes! Por isso querias abrir... Por isso elegiste este... Vamos a colocá-las? Onde? O que é isso? O que é isso? Sim Uau, que aplicado Que lindo, graças! Que cool! Vamos a colocá-las Até poder cortar Quer apagar a luz? Uhum Que lindo! Amor Oi Ah Que passou aí? Eu postei um negócio aqui no Instagram Perguntando para as pessoas Alguém tem alguma dúvida de intercâmbio? Ou... Alguma dúvida sobre a minha vida aqui? Ah, eu achei que ninguém ia responder Só que tem muita mensagem Eu não estou conseguindo responder Todo mundo Eu há tempo que vengo dizendo Não, o que passa é que sos... Sos popular em Instagram A gente gosta de saber o que... Hacê e te respondem Te manda mensagem e diz Não, não Dijo que ia colocar isso como... A modo de test A modo de test A modo de prueba A ver se... A gente le respondia E estava nervioso Al principio Tipo... Recién lo había subido Y já estava tipo Nadie me va a contestar Nadie me va a contestar Y ahora... El tipo aí Mete a responder Que me dijiste? Estrezo eu já Ai, Deus! A mim estresa esta clase Não termina mais Ai, Deus! A mim estresa esta clase Não termina mais Tchau! 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 As forças As forças O estado Que dolor chegamos e nunca esta gente comemos antes que nós, não sei que aconteceu hoje, que decidiram preparar a comida antes. Estamos esperando a que terminen de usar o horno, temos hambre, estamos cansados, e vamos comer, vamos bañarnos, vamos morir e isso é tudo por este vlog, não temos nada mais que aportar hoje, o sinto.